Salve galera, mais um vídeo de Black Clover Mobile aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo algumas partidas PVP com vocês, com o meu Július, que eu consegui subir ainda mais o poder dele e também consegui uma outra cópia deixando ele 5 estrelas. Então, logo nos meus summons que eu gravei até para o canal, tem vídeo fazendo os summons no Július, eu consegui colocar ele 4 estrelas, montei um setzinho da hora, ele já está forte há um tempo, mas eu dei uma melhorada, consegui pegar um pouco mais de ataque mágico, batendo quase 34k, aumentei um pouco mais a taxa de crítico aqui, quase 50% também, e com isso ele chegou aqui a 55 mil de poder. Também consegui essa nova cópia dele, dei 20 tiros a mais no banner dele, consegui mais uma cópia, coloquei mais uma estrela, que também aumenta o poder dele, e no geral bateu 55k, então vou estar testando essa nova versão do meu Július no PVP, tá? Uma versão aqui com 55 mil de poder, e vamos ver o estrago que ele consegue fazer aqui na arena, beleza? Então antes de fato começar o vídeo, galera, não esqueça de estar deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal que ajuda demais, não deixe de me seguir também nas demais redes sociais, arroba PorpesTV no Insta e PorpesTV também na roxinha, os links ficam na descrição do vídeo sempre, e pra quem quiser eu não vou entrar no mérito dos meus equipamentos nesse vídeo, um vídeo mais focado na arena, mas os vídeos passados aí eu tenho aí um vídeo mostrando aí no detalhe todos os equipamentos do Július, tá? Então tá, já postado no canal, também tenho mostrando os equipamentos da Noelle, de todo o meu time ali de como peguei 210, 220 mil de poder, também tenho só focado no Július, então vocês não tem como ficar com dúvidas aí, o conteúdo tá aí. E bora, tô top 761, né, tá bem osso aqui se mantendo o top 500, mas minha meta essa semana é terminar a semana dentro do top 500, com bastante ficha da arena aqui dá pra descer, sim, bora. Esse timezinho aqui é bem forte, né, bem meta. Minha mimosa eu upei hoje, minha mimosa verde, ela tava... Cara, eu foquei em pegar ela na conta, mas eu não tinha focado em upar ela ainda. Agora eu peguei, vai dar pra dar um foco. Tá. Bom, já começa o quê? Rei Mago mandando de base a Noelle dos caras. É, mano, é um... Toda partida é a mesma coisa, velho. Acho que não teve nenhuma Noelle ainda, conseguiu tancar uma ultimate do meu Rei Mago, assim, de início de partida. Mandar a real pra vocês. Aqui ainda na próxima, eu ainda usei o... Mano, a Noelle 5 estrelas é muito doente, né, velho? Então, já ficou um spoiler aí, o próximo vídeo meu aí vai ser a minha Noelle batendo 60k de poder, velho. Então, eu tô em vias de caminhando pra isso. E, cara... Eu vou usar aqui no próximo partida o buff da Sully da habilidade 2, só que no Rei Mago que vai dar ainda mais ataque mágico pra ele. Eu vou tentar fazer uma... Vamos ver se ele consegue dar um insta-kill aí num time, vai. O Will é chato. O Rei Mago 5. Valto 5 estrelas, né? Com a Sully, meio desse time, deve estar uma defesa muito chata. Vou atacar esse, depois eu ataco o da ponta também, tá tranquilo. Aqui, opa, vamos... E é tchau pra Noelle, velho, sem espaço. Tchau pro Rei Mago e pro Lotus também, de prima, velho. Ah, só bater agora, né? Não tem muito o que fazer. Só o Rei Mago aqui com o buff da Sully aqui já... Mandou tudo de lenda, velho. 3,900. Maluco, você é muito visado. Vou pegar 4K aqui junto com vocês, os caras vão vir babando pra ganhar de mim, velho. Me mandar lá pra baixo. William é muito chato, velho. É um personagem que eu queria ter, velho. Queria muito ter o William, fazer umas composições de William. Olha, tanque caro, velho. Não é que os caras tancou? Mas com o Mio, Radz e Noelle não falha, velho. Falou! Ah, caca, deu 38 pontos essa partida. Eu nem vi quantos pontos. Ah, esse cara tinha mais de 2.200. Um Charlottezinho, hein? Chato. Vai embora. Caca, não tô achando quase ninguém forte aqui na arena. O que tá acontecendo? Já que eu jogo o primeiro kill. Não. Mano, 86K, velho, na quitada. 86K. Cês tão maluco, fio. Cês tão maluco. Acho até que eu joguei errado. Devia ter lutado o Rei Mago. Depois acho que a skill 2 aqui do... Do... Do Julius eu levava todo mundo, menos o Mars. Não dá nem tempo do Rei Mago dele jogar. 38 pontos também. 38 pontos também. Vamos lá. Cara, mas não entra não. Mano, tem muito player colado com essa pontuação, mano. Eu acho que eu não desci nada de rank aqui agora. O que é isso, velho? Será que vai dar só 35, mas nós vai passar dos 4K de ponto. Fazer o que eu ia fazer na última ou fazer nessa? Limpa tudo, velho. Tá muito doente, velho. Tá muito doente. Mano, eu não sei quem é mais doente. Rei Mago ou Noelho? Dois bonecos doente. Ok. Tá. Olha isso. Não, isso aqui tá bizarro. Eu ganhei 30 posições, acho. Mano, isso tá bizarro. Desse cara aqui eu já tô na frente. Timezinho safado. Deixa eu ver se eu consigo achar... Ó, esse cara aqui, 210 mil de poder, ó, 4.057. Se eu ganhar dele, eu passo ele, tá ligado? Ele é a minha concorrência. Então, vamos jogar contra ele. Começar a desafiar minhas concorrências, né? Maluco. 57 mil de poder no Júrius. Bora. Simbora, dá pra correr, não. Essa eu não entendi, véi. É, eu perdi na speed aqui, fio. Não jogamos, véi. Morri sem jogar aqui, véi. Mano, eu juro que eu não entendi. Mano, não fez sentido nem a ordem de skills que os caras usou, sem maldade. Nossa, mano. Fui roladaço. Nossa, pior que eu achei que tava muito suave desafiar ele. Mas ele devia ter vindo de... Finral, véi. Agora eu tomei um preju monstro aqui. Segui nos 4K. Top 547. Mas o preju foi alto. Dei uns pontos aqui pro Arlock. Ele merece. Cara, é gente boa. Bom, é isso, pessoal. Isso aqui foi mostrando um pouquinho do... Do... Do meu Júrius, como é que tá. Essa partida aqui, ele nem teve muita oportunidade de jogar, né? E cara, a Noelle do cara... Noelle deu o cara ali, tanco, ultimamente, no meu Júrius, véi. Mas no demais, ele tá brabo pra caramba. Dando muito dano, tá... Tá bom demais. Mas sempre dá pra melhorar, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. É nóis.